Algum tempo atrás eu gravei um vídeo aqui na Semente de Vida, no qual eu falei sobre os quatro tipos de pessoas que sempre fracassam em tudo que fazem na vida. Vamos repetir, são os desatentos, os desanimados, os prepotentes e os pouco instruídos. Hoje eu quero falar com você especialmente sobre os desatentos e pouco instruídos. Eu sou Ivan Maia e essa é mais uma Semente de Vida. Nas minhas andanças pela vida, eu nunca deixo de me surpreender com a ignorância e falta de instrução do povo desse nosso país. É uma coisa impressionante. Essas pessoas, os desatentos e pouco instruídos, eles ou são desatentos e não aprendem as coisas porque não prestam atenção, está tudo ao redor deles, ou então são pouco instruídos porque odeiam a instrução e amam a falta da instrução, a mediocridade. Seja como for, eu os chamo de destruidores de destinos. Você vai dizer, como assim Ivan? Sim, porque os incomuns extraordinários são pessoas que são construtores de destinos. Quais destinos? Do próprio destino e daqueles que têm a felicidade de habitar com eles. Agora, o contrário também é verdadeiro. As pessoas comuns, as desatentas, as medíocres, elas são destruidoras de destinos. De qual destino? Do delas e de quem tem a infelicidade de aprender com elas ou viver perto delas. Vamos ver alguns exemplos? Se você viaja bastante de avião como eu, então você vai ver essas pessoas aos montes. Veja, elas sempre pegam a fila errada, ou porque não leem e não pedem uma informação, ou então porque leem, mas querem passar na frente dos outros, querem levar vantagem. Afinal de contas, aqui no Brasil, na década de 70, já tinha um comercial na TV, onde um jogador chamado Gerson dizia, porque a gente tem que levar vantagem em tudo, certo? E até hoje tem gente tentando levar vantagem. Depois, na hora que elas estão na sala de embarque, então, pelo alto-falante, as empresas aéreas estão sempre dizendo o seguinte, olha, senhor passageiro, o seu documento pessoal será novamente exigido no momento do embarque, junto com o seu, queira mantê-lo, junto com o seu bilhete de embarque, já destacado para facilitar. E adivinha o que acontece? 98% das pessoas chegam, o documento ainda está lá dentro da pasta, da carteira, aí ele para toda aquela fila para ele pegar. Ou se ele estiver com os documentos, ele está com o voucher ainda todo grudado, com os bilhetes da bagagem e tal. Não prestam atenção. Não prestam atenção, são extremamente desatentos. Aí entram no avião com a mochila nas costas, certo? O corredor do avião é super largo, você deve saber disso. Aí eles entram, estão procurando o lugar, viram e batem a mochila no rosto de um, no óculos de outro e tal. Não estão nem aí. Não tem um pingo de respeito. O bagageiro que tem sobre as cabeças, sobre os bancos, sobre as poltronas, então eles têm um certo volume que é permitido você levar. Tem gente que leva o guarda-roupa inteiro. Tem gente que leva a TV de 29 polegadas. Tem gente que leva uma mala que é da altura da casa dele. Não tem um pingo de respeito. Quer ver outra coisa? Eles tiram a sua roupa, o seu terno, eles tiram a sua mochila para acomodar deles, porque o importante é o que acontece com eles, os outros que se danem. Gente assim é odiada em tanto lugar que vai. Quando o avião levanta voo, um pouco antes de ele levantar voo, já a comissária de bordo diz, a partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos devem ser desligados. Ele desliga? Não, ele não desliga. Ele continua falando no celular e detalhe, falando alto, porque ele quer que todo mundo ouça aquilo que ele está falando. É, eu estou dentro do avião, é. Ah, que legal, eu estou indo para não sei onde. Pessoas que não têm um pingo de respeito. A comissária tem que vir e pedir, por favor, você pode desligar? Ele diz só um minutinho e ele continua a conversa. Eu vejo isso o tempo todo. Gente sem a menor chance. Gente irritante. Gente que dá vontade de você pular para fora do avião. E quando o avião pousa, adivinha? O avião acaba de pousar, a comissária diz, bem-vindos ao aeroporto de tal, tal. Por favor, mantenham-se sentados com seu cinto de segurança afivelado. No mesmo momento que ela diz isso, você já escuta as fivelas de cinto sendo soltas. E o avião nem chega a parar, já tem gente se levantando para pegar as coisas. Colocando em risco a si mesmo e aos demais. Depois, quando as portas, quando o avião finalmente para, eles levantam num alvoroço, num desespero, que parece que o mundo vai acabar. Detalhe, as portas ainda estão fechadas. Mas eles levantam e dão-lhe mochilada na cabeça. E dão-lhe guarda-chuvada. E os celulares já são ligados e começam as pessoas a falarem alto. Oi, cheguei, eu estou dentro do avião. É uma coisa impressionante. É uma coisa absurda. O desrespeito e a falta de preparo que tem. Na hora da esteira da bagagem, se prepare. Você será atropelado. Seus dedos e seus dedos serão cortados. Se você tiver o azar de ser um idoso ou uma criança, pior para você. Mulher grávida, então? Pior. Porque eles querem resolver o problema deles. E dane-se o restante do mundo. Você já viu isso alguma vez? Você também sente raiva disso como eu? Não? Parabéns. Você nunca viu isso? Você é muito feliz, então. Vá aos supermercados. Você vai ver essas pessoas também. Elas param o carrinho no meio do corredor e os outros que se danem. Quando elas vão embora, elas deixam o carrinho ocupando uma vaga inteira do estacionamento ou atrás do seu carro. Porque elas simplesmente não se importam. Jogam lixo no chão. Falam alto. Pegam produtos e tiram do lugar. O tempo todo a gente vê isso. Em todos os lugares. No trânsito, nas famílias, nas escolas. Ah, como foi bom falar de escola. Você tem crianças na escola? Você já teve a infelicidade de ter que buscar os seus filhos na escola? Não? Prepare-se, então. Eles param em fila dupla, fila tripla, fila quádrupla. Porque o mundo tem que esperar eles buscarem os monstrinhos deles e voltarem. Eles já dão esse mau exemplo para as crianças desde pequeno. E o trânsito tem que parar. Para que as dondocas e os dondocos possam ir buscar os seus dondoquinhos na escola. Fantástico isso. Fantástico. Vivemos num país onde a cultura é fantástica. Onde o respeito ao ser humano é fantástico. Mas não se incomode com isso. Porque nós estamos em junho. E junho tem Copa do Mundo. E o importante é assistir os jogos da seleção. Onde as pessoas que estiverem dentro do campo, ganhando milhões, estarão rindo a socapa dos idiotas que estarão assistindo, ganhando seus salários minúsculos e vivendo as suas vidas cada vez mais insossas. Eu continuo dizendo. Saia da multidão. Diga não à mediocridade. Rejeite todas as formas de tolice. Reconstrua sua vida. Sua vida passa rápido por você. Seu futuro já começou. Vale a pena ser em comum.